Nós sabemos quem é que são os vulneráveis, os mais idosos e os com comorbidade. O resto tem que trabalhar, o resto tem que trabalhar. Opa, peraí, trabalhar onde? Trabalhar onde, V. Exª? Mais de 14 milhões de desempregados e V. Exª até agora não estabeleceu nenhum plano de geração de emprego e da renda. O que tinha acabou dia 31 e V. Exª ainda deitada em berço esplêndido, como se não fosse V. Exª a responsável por dar essa resposta. Trabalhar onde, Exª? Gente, vamos perguntar, para não me deixar sozinho, vamos perguntar aqui embaixo. Trabalhar onde, Exª? Trabalhar onde, Bolsonaro? Trabalhar onde, Bozo? Aonde? A pandemia é uma realidade, a segunda onda é uma realidade, a nova cepa é uma realidade que criou a crise econômica, que criou o desemprego e V. Exª colocando culpa em outros e não dá resposta nenhuma, como se V. Exª não tivesse que dar resposta. Como se não fosse V. Exª? Trabalhar onde, criatura? Outra coisa, hoje o vírus não escolhe se é idoso, se é jovem, se é criança. Tem pessoas jovens falecendo com Covid. E quanto mais demorar essa situação da vacina, quanto mais o senhor for incompetente na sua atuação como tem sido da vacinação, mais pessoas vão morrer e a situação vai se agravar. V. Exª ontem, novamente, colocou nas suas redes sociais a questão do tratamento da Covid com lombrigueiro, com hidroxicloroquina, com vitamina C. V. Exª está cometendo um crime contra a saúde pública. Não existe nada comprovado. Pelo contrário, a Anvisa já disse que não existe medicamento para Covid. V. Exª, na minha posição, parece uma pessoa que tem sérios distúrbios mentais e tem total desequilíbrio emocional e absoluta incapacidade para o cargo que ocupa. E dentro desse ambiente de pandemia, com as suas falas, com as suas mentiras, coloca mais e mais pessoas num ambiente de perigo, de vulnerabilidade, principalmente com esse negacionismo que vai contra a ciência e contra tudo aquilo que inclusive for estabelecido por Deus. Porque a inteligência, a capacidade e a ciência vêm de Deus. É Deus que capacita o homem. A política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo. Peraí, a gente tem que saber separar as coisas. A política de fechar dos lockdowns foram necessários. Senão nós não teríamos hoje mais de 220 mil mortes. Nós teríamos 400 mil mortes. E os prefeitos e governadores que decidiram fechar, fecharam sabe por quê? Porque as UTIs estavam lotadas e eles estavam com medo de gente morrer na fila, na porta do hospital, sem ter nenhum tipo de tratamento, porque está super lotado os hospitais. O senhor é um cretino de falar uma falácia dessa e de tentar enganar as pessoas com essa conversinha fiada. Tentando novamente retirar a sua responsabilidade, porque é Vossa Excelência que tem que falar de onde vai gerar emprego, de onde vai gerar renda. Sendo que o programa de preservação do emprego e da renda acabou dia 31, que foi estabelecido por uma medida provisória convertida em lei. Vossa Excelência até hoje não teve coragem de assinar, usar a sua canetinha, assinar uma nova medida provisória, prorrogando o programa. E o desemprego vai aumentar? Vai sim, mas não é por causa do lockdown não, querido. É principalmente pela sua inércia e pela sua omissão. E o lockdown foi necessário. E mais um detalhe. A nova cepa do coronavírus já está por aí. E ele evoluiu no sentido de contaminar de forma mais eficaz e mais rápida. E se os prefeitos e os governadores estabelecem um lockdown, um fechamento parcial, como aqui em Goiânia, estabeleceram um novo fechamento parcial, sabe por quê? Porque as UTIs estão quase lotadas e eles têm medo das pessoas morrerem sem nenhum tipo de ajuda ou de suporte técnico, médico necessário, exatamente pela quantidade de pessoas contaminadas. Agora, era Vossa Excelência que tinha que estabelecer um plano nacional de gerenciamento de toda a pandemia, com comunicação imediata com todos os estados, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu em Manaus com a falta de oxigênio. Mas Vossa Excelência mente e fala que o STF retirou o seu poder, a sua competência de agir em relação à pandemia. Mentira! A única coisa que o STF fez foi dizer que os estados e municípios tinham autonomia e competência para determinar medidas sanitárias necessárias no seu território, conforme a realidade fática vivenciada pela população. Em nenhum momento o STF tirou de Vossa Excelência qualquer tipo de poder, enquanto chefe da nação, enquanto gestor maior do SUS, podendo estabelecer normas gerais e amplas para todo o Brasil, conforme estabelece a nossa Constituição Federal. O povo brasileiro é forte! O povo brasileiro não tem medo do perigo! Aí depende, presidente, depende. Se o povo brasileiro tiver à sua disposição médicos, os melhores médicos do Brasil, o melhor hospital do Brasil, gastos ilimitados com remédio, para ele e sua família, tudo como Vossa Excelência tem, pode até ser que o povo brasileiro fique mais tranquilo. mas não é a realidade. O povo brasileiro, Vossa Excelência sabe bem, muitos morreram por não ter oxigênio. Agora, Vossa Excelência tem todo um arcabouço técnico, jurídico, estrutural, de saúde, de médicos e de medicamentos. E tem medo, sim, e tem que ter, sim. Na minha família já morreu pessoas com Covid. Na sua família, comenta pra mim, já faleceu alguém? Meu pai sempre me ensinou, se coloque no lugar das outras pessoas antes de tomar uma decisão. Ah, não, não, não. Não, não, peraí. Você se colocar no lugar das outras pessoas nunca fez isso, Bolsonaro. Nunca fez isso, quando foi comunicado das mortes das pessoas, nunca fez isso. Das milhares de mortes, deu resposta que era gripezinha, que não era couveiro, e daí? Bando de maricas. Nunca se colocou no lugar do outro, deixa de ser hipócrita. Isso se beira ao ambiente do cinismo. Infelizmente, é isso que nós temos. Um governo omisso, despreparado, que mente, 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 e tenta enganar as pessoas, no sentido de retirar a responsabilidade que é sua, e colocar em cima de outrem. Mas é ele que tem que dar respostas, e não dá nenhuma resposta, e fica colocando a culpa. Ora no governador, ora no prefeito, ora no STF, ora no vírus, porque ele já disse, inclusive, que era pra perguntar o vírus, eu tenho um vídeo aqui, na minha playlist, Rir Pra Não Chorar, dá uma olhadinha lá, eu perguntando pro vírus, tanto que ele é cínico e canalha. Tinha que dar respostas, e não dá, e o pior de tudo, coloca a culpa em cima do outro. O pior tipo de gente, aquele tipo de pessoa, que não assume as suas próprias responsabilidades, e esse é o tipo de presidente que nós temos, lamentavelmente. Enquanto isso, não temos resposta. Seguro desemprego, auxílio emergencial, renda cidadã, Bolsa Família, os desempregados, ajuda para as pequenas e microempresas, nada, 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 vacina, que não tem, e pela ação do presidente, vamos demorar a ter, ou seja, ou melhor, pela omissão do presidente, vamos demorar a ter, a que tem aí, é graças a Dória, que também não é flox chixere, mas conseguiu ser o protagonista, dentro desse ambiente, graças a omissão, e a falta de competência, e capacidade do presidente da república, em que qualquer um, qualquer um, é capaz de sobressair, diante da boçalidade, do nosso líder maior, chefe da nação, Bolsonaro, o mito, que ficará na história, como Bolsonaro, o louco da cloroquina, lamentavelmente, esse é, o pior presidente, de toda a história do Brasil, e que vai ficar, sendo redundante, na história, para a gente lembrar, aprender, não esquecer, e nunca mais, colocar um despreparado, como esse, na presidência, enquanto isso, vamos sofrer, e padecer, na mão desse, desqualificado, desequilibrado, Bolsonaro, comenta, comenta que é importante, o seu comentário, tá bom? E compartilha esse vídeo, que também é importante, e não se esqueça, se inscreva no canal, se você não for inscrito, porque aqui, informação é sempre, de forma clara, objetiva, e sempre com muita seriedade, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.